O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando orar diz, não useis-nos estas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje nos ensina como viver esta graça em seu amor. Nós estamos aqui, nesse tempo, aprendendo a viver a Páscoa no Senhor. A passagem da vida velha para a vida nova. Nós estamos treinando a nossa vida para viver uma vida de plenitude em Deus. E esse exercício que parece mal, nesse tempo que Deus nos dá, esses 40 dias, se remete a muitas situações. Os 40 dias de Noé, no dilúvio, com 40 dias e 40 noites, morreu toda aquela humanidade. Que tinha pecado contra Deus, só ficou 8 pessoas. Aquele povo que ficou 40 anos no deserto, era para ficar 40 dias. Mas, ficaram 40 anos, porque foram se rebelando, foram pecando. Deixaram Deus para adorar um bezerro de ouro. Foram murmurador, povo de cabeça dura. Povo que Deus perdoava, colocava uma serpente para aqueles que tinham murmurado, estava revoltado. Voltasse para Deus e eles voltavam, Deus perdoava. Mas, voltava para o pecado. Então, sempre assim. Sempre eles estão se remetendo a esse 40. Jesus foi para ser tentado pelo demônio, no monte da tentação, por 40 dias e 40 noites. 40 dias também que nós vamos falar lá do profeta Elias, que ficou lá no monte. Que foi tentado também, ficou 40 dias, Deus foi cuidando dele. 40 dias de Nínive, que é aquele povo que pecava, que vivia uma vida de pecado. Jonas foi convidado a ir lá pregar a conversão daquele povo. E toda a cidade se converseu, até os animais fizeram, se cobriram de cinza. Dos animais a todos, todos os animais. O rei, todas as pessoas se cobriram de cinza e se converteram. Deus se arrependeu de fazer mal àquele povo e os perdoou. Então, nós temos aí 40 dias também agora. Deus te convida nesses 40 dias a se arrepender do seu pecado, para que não te aconteça coisa pior. Se está ruim e você não se converter, vai piorar. Vai piorar. Não pensa que vai melhorar a sua vida, vivendo uma vida de pecado. Vida miserável. Uma vida longe de Deus. Uma vida que, ao mesmo tempo que está com Deus, está reclamando, murmurando, revoltado, brigando, xingando. É o que diz. É o que o Senhor está dizendo. Está na hora de se converter. Está na hora de mudar de vida. Por isso o Senhor está falando desta graça. Quando orar, Deus não usei, não é muitas palavras. É o nosso coração que precisa se voltar para Deus. Não é questão de quantidade de oração que eu faço. Mas não seja como os pagãos, que multiplicam as palavras, mas só saem da boca para fora. Mas o coração está longe de Deus. As atitudes, as ações internas, a alma, o pensamento, os desejos da alma, está longe de Deus. Deus não mora naquele coração. Porque pelas atitudes de Deus, Deus não pode morar dentro de um coração assim. Deus não mora em um coração assim. Então, se meu coração está cheio de miséria, como diz a palavra de Deus, nós não podemos fazer isso. Quer dizer, não adianta ficar multiplicando as palavras. Não é questão de multiplicar a palavra. É questão de ação do meu interior, da minha alma, dos meus desejos. De colocar-se agora, nesses 40 dias, para a minha convulsão, para a minha mudança, como todos esses 40 que nós já vimos. Deus está te convidando nesse 40. Está dizendo, por isso, ouvi, não é por muitas palavras. Antes que vós, o pecais, Deus já conhece o meu coração. Sabe qual é as palavras que estão lá dentro. Então, por isso, quando for rezar, Jesus vai dizer, a rezar. Pode rezar simplesmente. É uma oração simples, mas que ela remete a minha vida a Deus. Por isso, ele vai dizer, Pai Nosso. Por isso, ele vai dizer desta graça, Pai Nosso que estás no céu. Então, Senhor, Pai, olha para mim, que sou pecador, que quero mudar de vida. Que me dê a graça. Que eu quero ser este homem novo. Então, vou pedir a Deus, Pai, Pai Nosso, santificado. Que eu santifique teu nome com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas ações. Estou aqui para santificar a minha vida. Não para ser pecador. Não para ser miserável. Estou aqui para santificar a minha vida. Seja santificado teu nome na minha vida. Porque ele já é santo. Ele já é santo. Ele já é Deus. Ele está santificado, mas é preciso que eu o santifique na minha vida. Por isso está aqui, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, que agora o reino de Deus mora em mim. Não mais lá fora. Ele não está distante. Não está longe. Mas está em mim. O reino de Deus agora mora em mim. Porque a palavra de Deus veio para trazer esta graça para o meu coração. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Não mais a minha. Como Nossa Senhora. Pai, que seja feita a tua vontade. Como Nossa Senhora vai dizer. Pai, que seja feita a tua vontade. E ela vai fazer a vontade. Jesus vai dizer. Pai, afasta de mim o cálice. Mas faça a tua vontade e não a minha. Porque aquele que está em Deus, pede a vontade de Deus. E não a dele mais. Ele não quer mais a vontade de Deus. Porque a dele até agora não te levou para lugar nenhum. E aí vai dizer desta graça. Seja feita a vontade. Como na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos. E aí Deus vai derramar o pão de cada dia. Quando você entra aqui, você alimenta deste pão do céu. Do pão de cada dia. E Deus também alimenta você com pão na sua casa. Ele vai dar o pão de cada dia. Vai santificar a sua vida. Por isso esta graça. Perdoa as nossas ofensas. E Deus vai me perdoar. Se também eu perdoo o meu irmão. Ele está dizendo. Se você não perdoa o seu irmão. Meu pai que está no céu não te perdoa. Então eu fico vendo. Às vezes as pessoas vão confessar. Mas chega lá. Eu estou com mágoa. Estou com raiva. Estou querendo isto. Estou com aquilo. Não quero perdoar. Não quer perdoar o pai. Não quer perdoar a mãe. E fica aquela briga a vida inteira. Brigando com a mesma coisa. Porque não há perdão no coração. Não perdoa o esposo. Não perdoa o esposo. Fica sempre voltando na mesma técnica. Batendo no mesmo lugar. Voltando no mesmo assunto. Não esquece. Fica murmurando. Fica ressentido. Trazendo as coisas tudo de volta. Já passou mais de 50 anos. Que aquilo aconteceu. E a pessoa fica contando. Batendo na mesma técnica. Porque não se perdoa. Então ele está dizendo. Perdoa-nos. Dá-nos esta graça. Perdoa-nos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra no mal. Duas coisas diferentes. O demônio vai tentar. Tentou Jesus. Tenta qualquer pessoa. Sua tentação virá por causa de quê? Porque eu me deixei levar pelo pecado. Quando eu peco. Aí eu vou ser tentado nos meus pecados. E vou o mal tomar conta do meu coração. Se eu peco. O mal vai tomar conta do meu coração. Livrar do mal. É deixar de pecar. É deixar de viver aquela vida errada. Por isso a leitura de ontem. Mostrava quantos pecados. Quantas coisas. Ontem no livro do Levite dizia. Fala a comunidade dos filhos de Deus. Diz ele. Cri-se de santo. Como o vosso pai é santo. Eu sou santo. Diz o Senhor. Não furteis. Não diga mentira. Não enganeis um ou outro. Não jureis falso. Nem profane o nome do Senhor. Não explore teu próximo. Não use distorção contra ninguém. Não retenha o salário de ninguém. Não amaldiçoa o surdo. Não ponha de tropeço diante de ninguém. Mas temerás o Senhor. Não cometa injustiça. Não favoreça o pobre. Nem prestigie o poderoso. Não seja maldizente entre o seu povo. Não conspire. Não calunie a vida do seu próximo. Eu sou. Não tenha ódio no seu coração contra teu irmão. Repreenda o próximo para que você venha do pecado dele. Para que ele não continue no pecado. Tudo isso foi dito ontem para nós. E essas coisas não podem estar. Elas que vão me levar a permitir a tentação e a aliar. Ser alienado no mal. Ela vai alienar a minha vida. Por isso o demônio vai nos buscar. Correr atrás de nós. Querer que o mal mora dentro de nós. Então se o mal está morando. É porque o demônio está agindo já no meu coração. Está agindo já na minha vida. Já não é mais Deus que está mandando. É o mal que está mandando. Eu preciso estar atento a tudo isso. Para que? Para que eu possa evitar todo este mal. Da minha vida. Deus vai me afastar. A medida que eu vou me convertendo. A medida que eu vou abandonando a minha vida de pecado. E aí eu vou tirando o mal disso. Então nesse tempo quaresmão. Nós precisamos nos revestir. Preparar a nossa vida nessa quaresma. Estamos aqui para isso. Tudo isso primeiro. É um esforço pessoal. É um esforço de cada pessoa. Não é coletivo só. Não é eu estar só na igreja. Não. É um esforço pessoal. Por isso eu preciso me purificar. Eu vou buscar a purificação dos meus olhos. Dos meus ouvidos. Da minha boca. Do meu coração. Vou me confessar. Vou buscar a confissão como meio de purificar a minha vida. Vou buscar a comunhão na Eucaristia. Para santificar o meu interior. E agora revestido desta graça. Da purificação. Da santificação. Eu vou aprender a resistir ao mal. Por isso eu vou fazer penitência. Seja interna. Deixar de falar. Deixar de reclamar. Deixar de xingar. Deixar de... Que as palavras impuras não morem mais na minha boca. No meu coração. Então vou purificar o meu íntimo. Vou purificar a minha vida externa. Se eu ando... Se eu ando às vezes com certas atitudes. Agressiva externa. Gosto às vezes de bater nos outros. Agredir os outros. Com palavras. Com gestos. Com atitudes. Eu vou purificar também. As minhas coisas externas. Se a pessoa gosta de... De olhar. De buscar coisas externas. Comida. Bebida. Roupas. Gastar. De se autoconsumir. De coisas que vem satisfazer. Só o externo da minha vida. Roupas. Celular. Computador. Carro. Tudo que é externo. Vou purificar também. Fazer uma penitência externa. No meu coração. Vou colocar uma vida de oração. Vou começar a rezar mais. A hora que eu vou reclamar. Que eu vou xingar. Eu começo a rezar. Senhor. Purifica meu cérebro. Purifica meus pensamentos. Vem o pensamento impuro. Vem vontade de xingar. Vem vontade de reclamar. Eu vou falando. Senhor. Purifica. Purifica. Santifica. Santifica. E eu vou colocando. Eu vou viver as obras da caridade. De ajudar os outros. De fazer doações. Vem aquilo que está sobrando no meu guarda-roupa. Eu vou doar. Meus sapatos. Vou ajudar o outro. Aquele que não tem. Vestiu nu. O que estava despido. Vou colocar. Dar roupas. Vou ajudar alguém com as minhas obras de caridade. Dar comida. Roupa. Vou me revestir agora da palavra de Deus. Ela vai morar no meu coração. Vou ler a palavra de Deus. Vou ler o catecismo. Vou me inteirar. Inteiramente desta graça. Vou renascer em Cristo. Porque cada vez que eu venho à missa. É para nascer de novo em Cristo. Vou à missa para me santificar agora. Todo o meu corpo. Ser um homem novo. Uma mulher nova. Santificado pela palavra de Deus. pela Eucaristia. Para esta vida nova que eu quero. E a cada dia mais. Buscar a plenitude da minha vida. Cada dia mais. Cada dia mais. Eu quero ser mais perto de Deus. Ser um homem mais de Deus. Uma mulher mais de Deus. Um filho mais de Deus. Um esposo mais de Deus. Uma esposa mais de Deus. Uma vida mais de Deus em mim. Esta é a plenitude. Fechamos nossos olhos. Deus te trouxe aqui hoje para isso. Para nos levar do mal. Mas é preciso que você queira. Abandonar a vida. É preciso que você permita. Que Deus vai curando. Santificando. Arrancando os pecados. As misérias. Que você queira viver esta vida nova. É preciso exercitar a sua vida no Senhor. Este é um esforço pessoal. Que Deus nos dá nesta quaresma. Para vencermos e chegarmos. Ao final da quaresma. E entrar na glória de Deus. Mergulhar a nossa vida na Páscoa de Deus. Ser um homem da Páscoa de Deus. Uma mulher da Páscoa de Deus. Aquele que já está vivendo a plenitude de Deus. Que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje.